Voltando novamente para o meu e-mail aqui, eu quero te mostrar como que foi possível, deixa eu procurar uma aqui, como que foi possível, por exemplo, começar a entender como é possível vender em dólar, como você pode ver aqui, vendas em dólar. E é claro que se eu não começasse o vídeo dessa forma, acabaria que seria bem chato o vídeo, né, onde eu só ficaria falando por praticamente uma hora, e eu espero que todo mundo sem paciência saia desse vídeo já, e muitas pessoas eu sei que vai até me criticar um pouco, mas é isso, espero que você goste desse vídeo aqui. Sentimentos humanos. Para realmente viver de marketing digital, é necessário entender sobre sentimentos humanos. E aí, amigo, tudo bem? Bom, meu nome é Pedro Rodrigues e até o final desse vídeo você vai entender o porquê, para você viver de marketing digital, é tão importante você entender sobre sentimentos humanos, porque é dos sentimentos humanos que partem todas as vendas realizadas aqui dentro da internet. Dá uma olhada nesses e-mails de vendas realizadas em real, e também nesses e-mails de vendas realizadas em dólar. Quando você vê essas vendas, o que você sente? Um certo incômodo, talvez? Afinal, por que esse idiota que eu estou vendo na tela consegue fazer vendas em escala, e ou não? A verdade do marketing digital é que nada, absolutamente nada, é replicável. Na verdade, nenhum negócio é replicável. Nunca existirá uma nova Coca-Cola, nunca existirá outra Amazon, outro McDonald's, outra Wise Up, ou outro Tiago Finch, um outro primo rico. Nem mesmo outro dinossauro. Nenhum negócio é replicável, porque o negócio em si, a ideia do negócio, é fruto da experiência de vida de uma pessoa, ou até mesmo da individualidade dela. Vamos usar o exemplo da criação da Coca-Cola. Se não fosse o farmacêutico John Pemberton, a individualidade dele, com tudo que ele viveu na sua infância, com a pessoa que ele realmente é, de acordo com o ambiente que ele viveu, se não fosse por todo esse contexto, talvez a Coca-Cola nunca teria existido. Trazendo agora para o marketing digital, por exemplo, eu tenho um infoproduto que tem a capacidade de fazer uma venda a cada uma hora, e você nunca vai ter a mesma operação que eu. E quando eu digo isso, significa que você ou vai ter uma operação pior, ou vai ter uma operação melhor do que eu dentro do marketing digital, vendendo infoprodutos, por exemplo. E esse é o ponto. Eu acho que é a primeira vez que eu mostro vendas da Hotmart aqui nesse canal, porque eu sei que não é replicável. Então não faz sentido eu ficar mostrando vendas que eu faço, por exemplo, porque você pode fazer vendas com muito mais volume, ou com menos volume, dependendo da sua individualidade e do quanto você estudou. Cada pessoa tem sua própria individualidade. E você jamais terá os resultados do carinha que quer te vender um curso de R$2.997,00, ou mentoria de R$5.000,00. Vamos pegar dois exemplos distintos aqui dentro do marketing digital, de duas pessoas que alcançaram um nível surreal. Por exemplo, o Thiago Finch e o Peter Jordan. Por mais que eles vendam produtos para você, você jamais terá o E-Nerd, por exemplo. Você jamais fará o lançamento do Nômade Milionário, Nômade Digital, não lembro ao certo o nome do curso do Finch. Entende que a individualidade de cada um deles é totalmente diferente? E de acordo com a própria individualidade deles, eles conseguiram ter aquele resultado. E não importa os cursos que eles vendam para você, não importa o que eles entregam para você e fazem você acreditar. Você jamais terá os resultados semelhantes aos deles, somente pior ou melhor do que o deles. Por mais que você não acredite, você pode sim alcançar resultados muito maiores, só que você tem que seguir a sua própria lógica, o que a sua individualidade te manda. Afinal, você já deve ter percebido a infinidade de pessoas na internet tentando ensinar a ganhar dinheiro online, certo? E bom, eu testei praticamente todas as estratégias que existem dentro do marketing digital desde 2019 e é por isso que eu criei esse vídeo aqui para te apresentar todas elas. Porque a maioria dos vídeos que você vê aqui no YouTube não te apresentam nada relacionado a todas as estratégias. É sempre, ah, vende como afiliado, ah, faz isso daqui, faz aquilo ali. E nunca é de fato todas as estratégias. Ninguém te mostra todos os caminhos possíveis para você escolher uma área e seguir a risca até o fim. Até porque no marketing digital existem inúmeras formas de fazer dinheiro, muitas formas de ganhar muito dinheiro com o marketing digital. Agora, viver com lucratividade dentro do marketing digital, pagar suas contas com o marketing digital, já é uma outra história, principalmente a longo prazo. É uma outra história. Porque uma coisa é fazer uma vendinha, duas vendinhas, outra coisa é você criar infoprodutos ou pegar produtos físicos mesmo, anunciar esses produtos, vender, pagar impostos e ainda sobrar dinheiro no final do mês para você pagar suas contas e ainda sobrar depois de pagar suas contas. Isso é um outro assunto. Então esse vídeo aqui é um vídeo longo mesmo, para poucas pessoas assistirem, porém as pessoas que assistirem, eu sou muito grato por você estar assistindo esse vídeo aqui, porque eu realmente vou conseguir te encaminhar e vou fazer com que você não quebre a cara para você entender quais são todas as estratégias do marketing digital. Então, ao longo desse vídeo aqui, eu vou te apresentar todas as estratégias dentro do marketing digital possíveis, quais que são mais lucrativas de forma muito mais rápida, quais que são mais lucrativas a longo prazo, até mesmo as que deveriam ser proibidas por lei. Então fica comigo nesse vídeo aqui e se você gostou da ideia, se inscreve no canal e deixe seu like. Estratégias que deveriam ser proibidas. iGaming. Em 15 de maio de 1905, nasce a famosa Las Vegas. Em 26 de dezembro de 1946, em Las Vegas, o gangster Benjamin Bugsai Siegel inaugurou o T-Pink Flamingo Hotel e Cassino, a um custo elevadíssimo para a época, 6 milhões de dólares. E esse foi o primeiro cassino de Las Vegas. Em 1996, foi lançado o primeiro cassino online, chamado T-Game Club. E agora, de 2020 em diante, houve uma grande movimentação de cassinos online aqui no Brasil. Em 2022, o Brasil passou a liderar o ranking mundial de apostas online, com mais de 3 bilhões de visitas em sites de aposta nesse ano. Enquanto o segundo colocado, o Reino Unido, teve apenas 2 bilhões a menos de acessos do que o Brasil. E é interessante, né? Porque as apostas online se baseiam no aviãozinho, naquele joguinho do tigrinho, onde as pessoas geralmente colocam mil reais. E o que acontece depois? Quem mais ganha com essa estratégia não é a pessoa que aperta os botões dos jogos, e sim as pessoas que apertam os botões no gerenciador de anúncios do Facebook, do Google, e quanto mais pessoas você manda para a casa de apostas, mais as pessoas perdem dinheiro, e mais você ganha dinheiro. Uau! 30 anos depois, você explicando para seus filhos que fez dinheiro fazendo pessoas perderem a comida de casa, o dinheiro das contas, criando falsas esperanças. Você se lembra? Um gangster fundou o primeiro cassino em 1946. Eu particularmente acho esse formato de negócio totalmente imoral, e eu jamais faria. Só que lembra, nesse vídeo eu estou te dando um direcionamento. Quer trabalhar com casa de apostas? Fica a seu critério. Muitas pessoas estão fazendo verdadeiras fortunas com casas de apostas. Porém, como eu acho imoral, não sou eu quem vou te ensinar. Até porque eu nunca trabalhei nesse nicho. Mas se você quiser entrar nesse nicho, estuda bastante e faça coisas diferentes do que os afiliados convencionais. PEC de fotos. Existem mulheres que possuem uma aparência que torna homens de baixo controle mental propícios a se tornarem cegos. Além disso, nos dias atuais, a maioria dos homens estão muito carentes, e todo esse contexto torna homens de mente fraca propícios a ceder dinheiro em trocas de alguns minutos de atenção. Porque o impulso sexual é muito forte. E é por isso que o mercado erótico gera tanto dinheiro. De acordo com o site monetimes.com.br, a Playboy vale aproximadamente 425 milhões de dólares. Já uma outra empresa super conhecida, o OnlyFans, teve uma receita de mais de 1 bilhão de dólares em 2022. Sendo que 90% de todo esse faturamento vieram de homens cegos por prazeres carnais. Homens simplesmente de mente fraca. Espera, cegos por prazeres carnais ou cegos por prazeres visuais? Se lembra? A preço visual e encantamento. E agora trazendo para a realidade do marketing digital onde você pode trabalhar no segmento. Imagina que existe uma atriz de filmes adultos de algum outro país. Irlanda, Suíça, Dinamarca, qualquer país que seja longe do Brasil. Dentro desse segmento de mercado, você pegaria foto dessas mulheres de forma ilegal, simplesmente baixando no Google, e venderia um pack dessas fotos com anúncios online, principalmente em native ads. Só que é claro, antigamente as pessoas faziam isso. Porque com os avanços na inteligência artificial, é possível que você gere packs de fotos de pessoas aí pra revender na internet, tornando legal, digamos assim, dentro da lei. E esse é o famoso nicho hot. Várias pessoas ganham 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais por mês no famoso nicho hot. Novamente, eu, Pedro, jamais trabalharia nesse nicho, porque na minha opinião é meio que imoral, sabe? Vai totalmente contra os valores da integridade humana. Só que fica a seu critério. Se quiser fazer muito dinheiro também dessa forma, simplesmente você gera imagens de mulheres, principalmente, e anuncia para homens de maior idade, por exemplo, onde eles vão pagar pra ter essas fotos. Você envia essas fotos pra essa pessoa, principalmente quando há uma conversa no WhatsApp. Lembra que eu falei? Os homens, hoje em dia, eu não sei porquê, mas estão muito carentes. Vamos ao próximo, que é aplicativos de ganhar dinheiro. E esse, pra mim, é o pior de todos, tá? Porque por mais que apostas e esse nicho hot é, sabe, é muito agressivo, ainda assim, as pessoas sabem que podem apostar e perder dinheiro e também sabem que estão comprando imagens. Por mais que as pessoas, geralmente, ficam cegas, achando que vão ganhar dinheiro, às vezes achando que, sabe, estão recebendo alguma atenção de alguma forma, enquanto não estão. Ainda assim, aplicativos pra ganhar dinheiro, na minha visão, é o pior de todos. É simplesmente um ataque contra os valores morais, pra quem tem valores morais, enganar pessoas, dizendo que as pessoas vão ganhar muito dinheiro com um determinado aplicativo. Só que eu não estou generalizando, tá? Pelo amor de Deus. Porque existem vários aplicativos que você realmente pode usar e ganhar dinheiro. Por exemplo, o aplicativo chamado Orkana, onde você encontra trabalhos reais pra prestar serviços pras pessoas. E também, por exemplo, o Pexels, que é um aplicativo de fotos que você sobe as fotos, todas as vezes que alguém baixa as fotos que você colocou lá dentro do aplicativo, as pessoas podem doar pra você. Seja um dólar, dois dólares, pra mais. O limite, se eu não me engano, é até 99 dólares, alguma coisa assim. Não sei se tem limite. Só que aqui, nesse caso, eu estou me referindo aos aplicativos de ganhar dinheiro, que tem piores avaliações no reclame aqui, por exemplo. Porque as pessoas pagam caro pra baixar esse aplicativo, e no final, mal conseguem ganhar dois, três, cinco reais com esse aplicativo durante o mês. Como, por exemplo, o aplicativo Avaliador de Marcas, que conta atualmente com mais de 5.500 reclamações no reclame aqui, e zero dessas avaliações respondidas. Milhares de pessoas reclamando, e nada acontece. Mas é claro, não estou aqui pra criticar ninguém. Pelo contrário, que fique multimilionário quem criou esse aplicativo. Na verdade, a gente tem que até agradecer por existirem produtos dessa forma, porque dessa forma, as pessoas evoluem. O mercado evolui. E sobre aplicativos pra ganhar dinheiro, é uma ótima forma, realmente, de ganhar dinheiro. Desde que você consiga cumprir o que promete. Se você for montar um aplicativo pra ganhar dinheiro, por exemplo, ou qualquer outro tipo de aplicativo, pra tornar disponível na Play Store, na Apple Store, por exemplo, você pode criar jogos que aparecem anúncios no meio dos jogos. Um ótimo exemplo é o Clash Royale, por exemplo, que ficou muito famoso durante um bom tempo aí, onde as pessoas baixavam, jogavam um joguinho, e as pessoas, quando assistiam anúncios, o próprio Clash Royale ganhava muito dinheiro com a exibição dos anúncios que apareciam pras pessoas. Mas você pode criar joguinhos mais simples, entendeu? Ou você pode criar qualquer outro aplicativo de qualquer outro segmento, e sempre que aparece anúncio, você ganha. Ou você pode deixar um preço pelo aplicativo, cobrar, por exemplo, 40 reais a instalação, 30 reais a instalação, e as pessoas, quando pagarem, você vai ganhar dinheiro. Você pode até criar uma forma de assinatura dentro do aplicativo, por exemplo, todo mês a pessoa pagaria 7 reais. Então, não engana ninguém, porque o karma vem muito forte, o universo vai te cobrar. Por mais que talvez você não acredite nessas coisas, ainda assim, eu tenho certeza que você, talvez, algum dia vai se arrepender de enganar pessoas aqui dentro da internet. Agora, vamos para as estratégias mais escaláveis, com grandes variações de faturamento. Venda direta. A venda direta é quando você atrai pessoas para um ambiente de conversão, e faz vendas de um determinado produto ou serviço. Lojas físicas colocam banners, criam uma marca e atraem um tráfego local que passam na porta da loja. Já na internet, é muito mais mágico, porque é possível criar apenas um site, atrair pessoas através das redes sociais e fazer vendas para essas pessoas. Isso sem pagar aluguel ou sem tirar a bunda do sofá. E você não precisa pagar aluguel, por exemplo. A única coisa que você paga é a hospedagem, é o domínio, que, inclusive, é muito mais barato do que qualquer aluguel que você acha aí no centro da sua cidade para montar uma loja física, por exemplo. E o melhor de tudo é que você pode ter resultados semelhantes ou até mesmo superiores de uma loja física usando apenas a sua loja online, ou simplesmente a sua página de vendas de um infoproduto, de um curso. Ok, a venda direta é uma excelente forma de negócio, mas o que exatamente vender? Infoproduto. Infoproduto, como o próprio nome diz, é um produto de informação. Você vende informações independente do formato. Então, primeiro de tudo, antes de sair montando qualquer infoproduto, você tem que ter uma informação valiosa que você sabe que pode ajudar pessoas. Seja informações que ajudem a ter resultados de relacionamento, financeiro, de saúde ou de qualquer outro setor. E um infoproduto pode ter vários formatos. E-book, audiobook, curso online, assinatura e muito mais. Vale muito a pena porque para criar um infoproduto, você tem um custo praticamente zero, porque você pode simplesmente gravar a tela do seu computador, pode montar um e-book através de inteligência artificial gratuita, e você não vai ter custo nenhum, fazendo com que a sua margem de ganhos seja muito superior do que qualquer outro produto físico. E para ganhar dinheiro com vendas diretas, geralmente é muito utilizado TikTok Ads, Facebook Ads e também YouTube Ads. Lançamentos. Lançamentos é uma estratégia bem parecida com vendas diretas. Só que existem algumas pequenas diferenças aí. Primeiro, o lançamento você vai vender para quem já te conhece. Enquanto na venda direta, você vende geralmente para as pessoas que estão tendo o primeiro, o segundo ou no máximo o terceiro contato ali com você. É claro que existe a possibilidade de fazer um remarketing e ficar apreciando para a mesma pessoa durante 30 dias aí, durante o mês. Porém, o foco maior é convencer as pessoas a comprarem o seu produto na primeira, segunda ou no máximo a terceira vez que eles olham a página de vendas do seu produto. Agora, o lançamento já é diferente. Por quê? Primeiro, você cria uma certa conexão com as pessoas, você gera um certo valor para as pessoas e só depois você faz um convite especial para a pessoa conhecer o seu produto, o que aumenta muito as vendas. Porém, existe aí mais uma grande diferença que é a periodicidade de vendas. Por exemplo, as vendas diretas ocorrem durante o ano inteiro. Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Enquanto o lançamento ocorre somente 3, 4, 5, 6 vezes no máximo durante o ano. Então, você só vai vender o seu produto dentro da estratégia de lançamento somente em alguns dias do ano. E existe mais uma diferença aí. Devido à escassez, que é, por exemplo, as pessoas terem acesso à sua oferta somente 3, 4 vezes ali no ano, A taxa de conversão é muito maior, o que pode tornar lançamentos uma estratégia melhor do que vendas diretas justamente por conta da escassez. Embora você possa implementar o gatilho mental da escassez também na venda direta durante o processo de venda do seu infoproduto ali ou do seu produto físico. E a maior desvantagem da estratégia de lançamentos para a estratégia de venda direta dentro do marketing digital está na produção de conteúdo. Por exemplo, na venda direta, você não necessariamente vai ficar produzindo conteúdo direto, em massa. Agora, no lançamento, sim. Você precisa gerar um certo valor para as pessoas para só, então, você vender o seu produto depois. Além disso, você tem que enviar muitas e muitas e muitas pessoas para a sua lista de e-mail com o objetivo de converter essa lista de e-mail em possíveis clientes. Só lembrando que para trabalhar com lançamentos, o processo geralmente é muito árduo e é muito trabalhoso. Dificilmente você consegue fazer um lançamento sozinho. Você precisa de equipe e precisa de ferramentas para automatizar grande parte dos processos. Agora, uma ótima dica que eu posso te dar para você fazer o seu lançamento ou até mesmo vender a sua oferta direta sem produzir conteúdo mesmo, você pode entrar em contato com uma agência de marketing. Só que presta atenção. São agências de marketing que são específicas e têm foco em infoprodutos ou venda direta de produtos físicos ali, que sabem trabalhar lançamentos e também venda direta. E não aquelas agências de publicidade que falam que são agências de marketing e só entregam as peçazinhas ali para o Instagram, o que é uma porcaria, porque mal gera resultado dependendo das peças. Dropshipping. Sabe quando você vai na Shopee, Amazon, Mercado Livre e faz suas compras? Você não sabe ao certo se aquele produto realmente existe. Você está vendo algum produto? O que eu vejo são apenas imagens. Cadê de fato o produto? Muitas pessoas vendem primeiro para depois comprar o produto do fornecedor e entregar para o consumidor final. Ou seja, no modelo de negócios de Dropshipping, as pessoas fazem primeiro a venda mesmo sem ter o produto. Então, depois que a venda é realizada, eles compram o produto do fornecedor e mandam entregar na casa da pessoa. Entendeu? A logística, a pessoa vende primeiro sem ter o produto. Então, para muitos, é um excelente formato de negócio. A ideia, por si só, é uma maravilha. E muitas pessoas ganham muito dinheiro dessa forma. Eu, particularmente, acho muito arriscado. Você pode quebrar de forma fácil. O fornecedor pode não entregar o produto, pode dar processo, pode dar merda. Só que o modelo de negócios Dropshipping é muito interessante. Por quê? Duas uma. Se você está com pouco dinheiro e quer montar um e-commerce, por exemplo, e não tem dinheiro, por exemplo, dois, três, cinco mil reais para colocar em estoque, comprar os produtos para o seu estoque, eu recomendo que você comece com Dropshipping. Por quê? Porque dessa forma você sobe caixa mais rápido e no seu primeiro dinheiro, o primeiro dinheiro que você ganhar, começa comprando, de pouco a pouco, os produtos que mais vendem dentro do teu e-commerce, entendeu? Porque dessa forma você não vai ter, por exemplo, falha de logística. Se o fornecedor não entregar o produto para a pessoa, a culpa é do fornecedor ou sua? A culpa é sua, porque a pessoa passou o dinheiro para você. Então, as chances são muito grandes de você receber processos. Agora, quando você tem o seu estoque ali, tem todo o controle de entrega do produto, aí beleza, você evita muitas falhas dentro do seu negócio. Então, se você está sem caixa hoje, começa com Dropshipping e daqui uns três, quatro meses, começa a colocar no seu estoque somente os produtos que mais vendem dentro do teu negócio, entendeu? Diminuindo dessa forma os erros que podem acontecer, principalmente de logística. Porque, por exemplo, imagina que o consumidor final comprou o produto no seu site. Então, você comprou o produto lá da Shen, por exemplo, e mandou entregar na casa desse cliente. Se passou três, quatro, cinco dias e nada, o que a pessoa vai pensar? Bom, cai num golpe. Então, a pessoa vai processar a sua loja. Agora, por exemplo, a pessoa jamais processaria a Shen. A pessoa teria paciência de esperar a Shen entregar o produto, entendeu? E esse é o grande ponto negativo do Dropshipping, que é as pessoas não confiarem na sua loja e, consequentemente, quererem te processar, quererem abrir reclamações ali no Reclame Aqui e por aí vai. Agora, o mais interessante é que eu encontrei o meio termo. Por exemplo, se você fosse criar um e-commerce nacional, você provavelmente gastaria mais ou menos uns 10, 15, 30 mil reais só de estoque para suportar, né? Vender para o Brasil inteiro, por exemplo. Agora, eu não sei se alguém já pensou nisso, porém, eu e Manoel estamos trabalhando nesse formato de negócio que, em breve, eu vou trazer aqui para o canal, que é e-commerce local. Lembra que eu te falei que eu já testei várias estratégias dentro do marketing digital? Se tem uma estratégia que funciona muito bem é selecionar uma cidade e criar anúncios específicos para essa cidade e fazer vendas somente para uma cidade. Primeiro de tudo, o CPM do Facebook e do Google tende a ser muito barato. Então, você vai pagar 7 reais para aparecer para mil pessoas, por exemplo. E fazer com que o seu anúncio seja muito mais direcionado para a cidade. Criando um aspecto ali, digamos assim, um gatilho mental do pertencimento, digamos assim, dentro das pessoas que moram em determinada cidade. E é por isso que o e-commerce local tende a dar muito certo. Porque nada mais é do que um e-commerce onde você terá um site e vai atrair pessoas da sua cidade para o seu site. No caso, você estaria criando uma loja online sem sair da sua cidade. Onde você vai ter zero competição, praticamente, né? Porque quase nenhum e-commerce nacional vai anunciar somente para a sua cidade. Então, você vai ganhar o leilão, vai pagar muito barato para anunciar. E você pode criar anúncios específicos com fotos de determinadas partes da sua cidade. E na minha opinião e na minha experiência, esse é o formato de negócio mais seguro para uma loja online, que é o e-commerce local. O boca a boca é maior, as imagens e o marketing digital dentro das redes sociais são mais direcionados à cidade. Porém, não vai ter tanta escala quanto se fosse um e-commerce nacional, por exemplo. E-commerce nacional. As maiores diferenças de um e-commerce nacional para um e-commerce local está no volume de pedidos, o formato de entrega, no volume de estoque e também no volume de faturamento. Um e-commerce nacional tende a faturar muito mais do que um local. O estoque, a variedade de produtos tem que ser muito maior. O site tem que ser muito mais rápido e tem que ter um atendimento muito rápido e bem desenvolvido. E é por isso que eu recomendo que você comece por um e-commerce local e não um e-commerce nacional. Porque assim, você vai se tornar muito mais competitivo. Bom, eu vou dar uma pausa agora, mais tarde eu continuo com o vídeo para você, vai ser só um corte rápido aí, mas recomendo que você vai beber uma água, vai esfriar sua cabeça, porque ainda tem muito conteúdo aqui. Se inscreve no canal por enquanto, deixe seu like e continue acompanhando esse vídeo porque está começando a ficar muito mais interessante. Então, vamos lá para as estratégias mais lucrativas, seguras e menos arriscadas. Quando eu digo mais lucrativas, calma aí, eu não estou falando das estratégias que você vai ganhar mais dinheiro. Eu estou falando das estratégias que vão colocar mais lucro no seu bolso e não maior volume de dinheiro. Por exemplo, se você investe 10 mil reais em estoque, em anúncios na internet e no final, depois de vender todas as peças, descontar todos os impostos, pagar funcionários, depois de tudo, sobra 15 mil reais no seu bolso, você teve um lucro de 50%, ou seja, você tinha 10 mil, agora você tem 15 mil. Agora, se você faz alguma atividade, algum negócio que te gera 100 reais sem que você tenha investido dinheiro e sim, somente tempo, você teve 100% de lucro, ou seja, essa atividade, esse negócio é mais lucrativo do que os outros negócios, porém, não é o mais escalável. E é por isso que existem duas formas extremamente lucrativas hoje de fazer dinheiro do zero sem investir nenhum real sequer. Essas duas formas são o YouTube e também prestação de serviço dentro do marketing digital. O YouTube paga cerca de 3 dólares a cada mil visualizações. E isso é só uma média porque existem nichos muito mais caros onde o CPM, por exemplo, o custo por mil visualizações acaba sendo mais caro. Por exemplo, eu tenho vídeos aqui no canal onde eu recebo 7 reais mais ou menos a cada mil visualizações dele, enquanto tem outros vídeos aqui nesse mesmo canal onde eu recebo 180 reais a cada mil visualizações dele, ou seja, acaba se tornando mais lucrativo. Geralmente nichos de finanças, de negócios, de empreendedorismo tendem a ser mais lucrativo porque tem muito mais empresas anunciando dentro desses segmentos. Dessa forma, com o YouTube você transforma tempo em dinheiro. Hoje a estratégia mais segura para trabalhar na internet e viver de marketing digital é trabalhando com o YouTube a longo prazo e vendendo produtos físicos como afiliado, seja da Amazon Magazine Luiza ou de qualquer outro e-commerce que possibilita a afiliação. É claro que você pode juntar o YouTube com uma lista de e-mails para poder fazer lançamento e vender para a sua base de e-mails também. E caso você tenha interesse também de vender infoprodutos, essa é uma excelente estratégia. Porém, o produto físico tende a vender mais e daqui a pouco eu vou te explicar o porquê. Blogs. Em 1999, era comum criar negócios online baseados em blogs. Até 2010 era bem comum, onde você escreve e atrai leitores que leem seus artigos e veem anúncios. Em 2015, com a fundação do YouTube, essa estratégia deu uma diminuída e agora, de 2023 a 2024 adiante, essa estratégia se reergueu e existem inúmeras pessoas fazendo muito dinheiro com um blog. Afinal, se tem menos concorrência, a galera cai com força. E-mail marketing. O e-mail marketing pode fazer você ter uma base sólida de pessoas recebendo seus e-mails todos os dias e essas pessoas tendem a comprar os produtos pelo qual você indica. Então, imagina que você tem uma base de mil e-mails e você consegue uma base de 100 produtos para vender para essas mil pessoas. Então, ao longo de um ano, dois, três, cinco anos, quantas pessoas comprariam pelo menos um, dois ou cinco desses 100 produtos. Entenda que as pessoas amam comprar. Elas odeiam vendedores, mas amam comprar. Então, o e-mail marketing se torna sim uma excelente estratégia, principalmente se combinada com o YouTube. Só que, é claro, a base de mil e-mails ainda assim é muito pequena. Você precisa de uma base de cinco, dez, quinze, trinta, 100 mil e-mails para fazer com que realmente seja extremamente lucrativo. Prestação de serviços. Chegamos na estratégia mais lucrativa a curto prazo e segura que você pode começar a implementar hoje e fazer muito dinheiro com prestação de serviço, principalmente se você ainda não começou direito no marketing digital. Se você ganha menos do que mil reais por mês hoje na internet, eu recomendo que você refaça todo o seu ecossistema de negócios e dê prioridade para prestar serviços, porque é uma estratégia de curtíssimo prazo que você vai conseguir fazer dinheiro bem rápido e de forma segura. A maioria das empresas aqui no Brasil ficam totalmente perdidas quando o assunto é marketing, principalmente marketing digital. Por quê? Para você ter ideia, as empresas ainda investem 500, 800, mil reais em panfletos todos os meses ou até mais do que isso. Enquanto se estivessem investindo, por exemplo, em anúncios online, principalmente anúncios locais, por exemplo, no raio do bairro ali que a empresa fica situada, pode ter certeza que a empresa alcançaria 5, 10, 15, 20 vezes mais pessoas do que meros panfletos que simplesmente as pessoas pegam e descartam pouco tempo depois. Por isso, de todas as estratégias que eu te apresentei aqui nesse vídeo, a que eu mais te recomendo é a prestação de serviço para que você ganhe dinheiro rápido, de forma segura e sem investir nenhum real sequer. E o grande embate agora é sobre qual que vende mais, infoproduto ou produto físico? A resposta é óbvia, o produto físico. Seja roupas, eletrônicos, suplementos ou qualquer outro produto físico. Vou te dar o exemplo do nicho de emagrecimento. Hoje em dia, existem milhares de pessoas que vendem e-books, vendem cursos online para ensinar pessoas a emagrecer, principalmente mulheres a emagrecer. Então, suponha que uma mulher que trabalhou o dia todo chega em casa, toma seu banho, come bastante, por exemplo, principalmente doce, então ela vai de frente ao espelho e na hora já bate aquele arrependimento do doce. Então, ela olha para o espelho, não contente com a imagem que ela viu no espelho, o que ela vai fazer? Vai buscar uma solução dentro da internet. Então, ela vê uma solução ali, vê outra solução lá, então, ela se depara com cursos, e-books e suplementos. Então, o que você acha que ela vai optar por comprar? Um suplemento onde ela vai pegar uma pílula e vai ingerir todos os dias durante 30 dias ou você acha que ela vai preferir fazer um curso, por exemplo, de 110 aulas ou um e-book de 150 páginas? É óbvio que ela vai preferir o suplemento. Ah, Pedro, mas o suplemento seria muito mais caro e tudo mais. Sim, realmente, o suplemento é mais caro tanto para o consumidor final comprar o produto quanto também para o produtor produzir esse determinado suplemento. E eu não estou aqui para discutir qual que é melhor, se é produto físico ou produto digital. Não, eu só estou falando que é nítido e é óbvio que produto físico vende muito mais do que um e-book ou um curso online. Agora, dependendo da informação, há pessoas que pagam muito caro. Muitas pessoas hoje investem 10 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais em cursos e informações. Um curso de medicina hoje custa cerca de 8 mil reais por mês. O curso do Érico Rocha de Marketing Digital ou Fórmula de Lançamento chegou a custar 10 mil reais. O Thiago Finch vendeu o curso dele por 3 mil reais. Entende? Então, informações valem muito dinheiro dependendo do nível da informação. E é claro, nesses exemplos aí também, dependendo do nível de persuasão. Por exemplo, se você investe na Bolsa de Valores e eu chego para você, mando uma mensagem no seu WhatsApp e falo assim, olha só, a ação de tal empresa vai subir de forma disparada amanhã e no outro dia vai cair. Então, eu recomendo que você compra hoje e amanhã no final da noite você venda. Então, o que vai acontecer? É lógico, é só um exemplo fictício. Então, você vai lá, vai colocar 5, 10, 15, 30 mil reais, vai comprar ações das empresas. Então, o que vai acontecer no outro dia à noite? Você vai vender e no outro dia você vê o que despencou totalmente aquelas ações. Então, você vai me agradecer porque você transformou seus 30 mil reais em 100 mil reais, por exemplo, e obviamente você me pagaria ali, por exemplo, pelo menos mil reais, 2 mil reais, 5 mil reais pela informação que eu te passei. Informações, hoje em dia, geram dinheiro. Não é à toa que você está aqui nesse vídeo ainda por causa do nível de informação que eu estou te passando. Eu estou ganhando dinheiro com você aqui nesse vídeo, tanto diretamente com o AdSense quanto indiretamente com o algoritmo enviando o meu vídeo para mais pessoas e consequentemente eu ganhando mais dinheiro por pessoas verem esse vídeo aqui. Só que é claro que o AdSense não paga tanto quanto a venda, por exemplo, de um curso online, de um ebook ou de um produto físico. É óbvio. Então, a base aqui do marketing digital é você ter um produto. Se você for depender somente de AdSense, você tem que ser uma pessoa muito interessante. Por exemplo, eu não me considero uma pessoa tão interessante, porém eu tenho um nível de informação grande para poder te passar e consequentemente por causa do nível de informação eu consigo te vender produtos. Não só produtos aleatórios, mas sim produtos específicos que te ajudam de alguma forma. Por exemplo, eu consigo hoje gerar 400 reais por dia tranquilamente com prestação de serviço e eu posso te mostrar o caminho. Então, baseado nessa informação, uma coisa que eu domino, sei dar o passo a passo, pegar na sua mão e fazer você gerar 400 reais por dia com prestação de serviço, eu criei uma área de membros. É só um exemplo, tá? Eu tenho sim essa área de membros, não estou te vendendo nada aqui, mas só estou te dando um exemplo de que sim, informações valem a pena vender. Inclusive, enquanto eu estou gravando essa aula aqui, só para te provar que realmente funciona, agora, nesse exato momento, acabou de cair uma venda aqui. deixa eu tentar dar um zoom para poder te mostrar. Dá para ver aqui, ó? Não sei se vai dar para ver, mas está bem aqui, ó. Está vendo? Está vendo realizado. Agora, só para finalizar esse tópico das estratégias aqui, o que eu preciso te dizer? Qual que é melhor? afiliado, coprodutor ou produtor. Então, vamos ao exemplo. Suponha que você vai utilizar o Facebook Ads para atrair pessoas, atrair tráfego para a sua página onde você vai vender um produto. Então, o que você vai adicionar hoje nessa página? Para caso você tenha em mente o que é necessário adicionar para fazer com que uma pessoa tome uma decisão, decisão? Será que você realmente sabe hoje o que fazer para uma pessoa tomar uma decisão de comprar o seu produto? Se você não sabe hoje, é melhor começar como afiliado. Pelo simples motivo que você ainda não sabe vender. Você ainda não entende sobre copywriting, você não entende sobre gatilhos mentais, você não entende o suficiente sobre persuasão online. E eu não estou falando somente de persuasão aleatória. Óbvio, vender pessoalmente é muito mais fácil. Ainda que o melhor vendedor de uma loja do centro da sua cidade viesse para o marketing digital, ele passaria dificuldade. Por quê? Pelo menos inicialmente ali. Porque é muito diferente de uma venda física. Uma venda online passa por alguns processos de informações que você tem que colocar na mente do seu cliente para que de fato ele passe o cartão para você. Por exemplo, informações de entrega de produto, por que o produto é aquele preço, como o seu cliente vai confiar em você, sendo que o nome da sua empresa, da sua marca não é tão forte assim, entendeu? Tudo isso se baseia em copywriting. Sem copywriting não há vendas na internet. Você tem que colocar isso na sua mente o mais rápido possível. Então, faz o seguinte, seleciona pelo menos uns 3, 4 produtos do segmento que você quer trabalhar como afiliado, então você começa a fazer vendas desses produtos. Você vê dos 4 produtos qual foi o que mais deu certo, entende o porquê deu certo, então quando você for produtor, você vai até esses produtos e começa a comparar com os produtos mais vendidos. Tanto da Hotmart, quanto da Clickbank, da Monetize, da Ticto, não importa a plataforma. Compara os produtos que você está vendendo com os produtos mais vendidos. Então, você aí já tem 5 produtos, 5, 4 produtos que você está vendendo, mais, por exemplo, os produtos que mais estão vendendo nas outras plataformas, sabe? Então, você vai comparar e entender tudo o que eles têm em comum. você vai perceber que tem headline, tem vídeo de vendas, tem prova social, tem, por exemplo, informações de envio sobre quem está por trás daquela página ou quem supostamente está por trás daquela página, quem é a empresa responsável, meios de pagamento, qual que é a segurança, qual que é a garantia e só isso que eu te falei já é suficiente para você entender o que precisa dentro de uma página para vender dentro da internet e ganhar dinheiro e viver de marketing digital e não fazer uma ou outra vendinha ali. Então, compara os produtos das maiores plataformas e os produtos que mais estão vendendo com os produtos que você escolheu para divulgar, tenta entender o que eles têm em comum e simplesmente depois modela de alguma forma essas páginas de vendas quando você for produtor. Então, por exemplo, se você quer um produto físico, entra nas plataformas que vendem produto físico. Entende por que determinados produtos físicos estão vendendo modela de alguma forma. Por exemplo, se você viu que cinco dos produtos físicos que você quer vender, que você quer montar o seu produto baseado naquele produto, eles têm uma frase em comum, específica. Todos eles têm a mesma frase. Por que você vai trocar a frase? Entende? Você está começando, você não tem que reinventar a roda. Se você percebe que todos os produtos que estão divulgando só têm as cores branco, rosa e verde, para que você vai mudar a cor? Entende? tenta manter o mesmo padrão. Claro que você não vai copiar nada, você não vai fazer plágio, você vai ter a sua originalidade, lembra que eu te falei no começo desse vídeo? A individualidade de cada um que forma a empresa em si. Mas, no geral, você tem que começar sim como afiliado e em seguida você vai para a produção. Agora, se você quiser um meio termo ali, comece como afiliado e depois coprodutor. Depois que você entender o que funciona como afiliado, vai para a coprodução. Pega projetos de pessoas que já estão vendendo tanto produtos físicos quanto produtos digitais, entra no bonde com essa pessoa, digamos assim, e surfa na onda que ela já está surfando. Faz com que ela entenda o seu valor. Por exemplo, se você quer dominar mais a fundo o copywriting, você vai, entende o copywriting, estuda o copywriting e fala para essa pessoa que você tem a capacidade de aumentar as vendas dela, tanto dos anúncios que elas estão fazendo e também da página de vendas pelo qual ela está divulgando ali dentro do Facebook, do Google, do YouTube, do TikTok e diversas outras páginas aqui na internet em diversos locais. Só que uma coisa é fato, não importa o formato do negócio pelo qual você escolheu fazer, não importa se você quer ser afiliado, produtor, coprodutor, seja produto físico, digital, se você vai fazer YouTube, se você vai fazer Facebook Ads, não interessa, cara, não interessa. A única coisa que interessa é tráfego e copy. Pessoas chegando e copy. Pessoas chegando se baseiam em você escolher a plataforma mais ideal para o seu formato de negócio. Então, você vai escolher a plataforma ali, Instagram, Facebook, ou YouTube, Google, TikTok, Nativa e Ads. Você vai escolher qual que é o formato pelo qual você vai divulgar o seu produto e vai ter que ter um texto com copywriting ali ou um vídeo com copy que vai fazer com que você de fato venda. Lembra, não interessa nada mais. É tráfego, pessoas e copy, ou seja, uma boa oferta. No fundo, tudo se baseia a somente isso. Tanto é que, por exemplo, eu quando comecei, eu não tinha um real para colocar em tráfego pago e eu comecei com o blog, sabe, escrevendo artigos ali todos os dias. E ainda assim, vendi. A primeira venda que eu tive foi de um curso de sushi. Pera aí, deixa eu te mostrar que até hoje tem print. Tanto esse curso aqui quanto esse daqui também, ó. Esse daqui foi de linguiça artesanal, cara, olha pra você ver. E esse daqui foi os meus primeiros faturamentos ali. Lá em, se eu não me engano, aqui já era 2020, tá? Cara, quanto tempo que você não olha um print desse daqui da Hotmart, cara? Então, como você pôde ver ali, curso de sushi, de linguiça artesanal, cara, as primeiras vendas ali foram até que meio engraçadas, né? E agora, vamos às regras dentro do marketing digital. Eu já te falei uma das principais regras, né? Que é tráfego e copy. Agora eu vou te mostrar algumas outras regras aí que vão fazer com que você vire seu jogo ainda que você esteja no começo. Finalmente, chegamos a algumas regras inevitáveis pra você seguir dentro do marketing digital para que você não se frustre e consiga atingir de fato o seu objetivo que é viver de marketing digital. Vamos lá? Primeira regra, todo negócio se baseia em vendas diretas ou assinaturas, seja de produtos físicos, digitais ou de prestação de serviço. E quando eu digo isso, significa que todo negócio precisa de um produto pra vender. Não interessa qual é o tipo de produto. E aqui na internet, ainda que algo seja de graça, geralmente as pessoas são o produto. Então, por exemplo, enquanto você assiste esse vídeo aqui, desculpa te falar, mas você é o produto porque a sua atenção me gera renda. Entendeu? Então, tudo, toda empresa, todo negócio se baseia na venda de um produto. Agora, eu preciso ressaltar uma estratégia extremamente lucrativa a longo prazo que eu não citei nesse vídeo aqui, que é a venda de assinatura. Vender uma assinatura dá o mesmo trabalho do que vender um produto que a pessoa não vai ter recorrência. Entendeu? Quando a gente fala de produto físico, por exemplo, suplementos, encapsulados, sabe, produto físico no geral, as pessoas tendem a ter uma recorrência de compra. Porque o suplemento acaba, a pessoa quer mais. O suplemento acabou, ela vai querer mais. Então, tem uma certa recorrência de compra. Agora, produto digital, por exemplo, um curso online, não tem recorrência. Entendeu? A pessoa paga ali uma vez e acabou. E isso é um erro crucial para qualquer empreendedor digital. Por exemplo, se eu tivesse acumulado metade das vendas, metade, só metade das vendas que eu fiz até hoje, se fossem assinatura, hoje eu estaria recebendo muita grana. Muita grana todos os meses. Mas justamente por não ter feito isso desde o início, ainda assim, eu preciso trabalhar frequentemente, frequentemente para atrair novos clientes. Preciso fazer anúncios ali dentro do Facebook, do Instagram, frequentemente para atrair novos clientes, porque ali, no começo eu não trabalhei como forma de assinatura. Agora eu já estou revertendo esse processo, montei a minha plataforma de assinatura e é um formato de negócio muito legal, porque, por exemplo, é vantajoso tanto para quem assina, porque paga muito barato e pode cancelar quando quiser, e também é vantajoso para mim, porque eu consigo manter as pessoas por um longo período de tempo, já que eu adiciono pelo menos uma aula por semana dentro dessa área de membros. Entendeu? Então, trabalhe com assinatura, tenta vender assinatura. Um exemplo de assinatura que eu já vendi e que é muito bacana é o Leia a Bíblia de capa a capa. Eu não lembro do nome do padre ou presbítero que eu vendi o treinamento dele, mas é um produto de recorrência, onde eu recebo de vez em quando um Pix ali de R$11, de R$12, às vezes recebo umas 5, 6 vezes ali no mês, às vezes tem pessoas que assinam a plataforma anual, né? Então, eu recebo a comissão de R$130, isso de uma assinatura de Bíblia. qualquer produto vende aqui dentro do marketing digital, mas você vai viver de marketing digital de fato, desde que você tenha um produto. E a assinatura é o melhor caminho para você, tanto se for para produto digital, quanto também se for produto físico. Busque assinatura. Existem produtos que é difícil implementar assinatura, mas de qualquer forma, tenta implementar assinatura em todo produto que você estiver divulgando, seja como afiliado ou produtor. Segunda regra, seu negócio depende de tráfego. Tráfego são pessoas que chegam até a sua zona de conversão. O tráfego é tão importante que não adianta você ter a melhor oferta do mundo, não adianta você ter o melhor produto do mundo, que se não tiver chegando pessoas ali para comprar dos seus produtos, nada vai adiantar, porque você não vai vender. Então, imagina a Disney. A Disney é um dos maiores parques do planeta. Agora, imagina a Disney sem receber nenhum cliente. a Disney já não é mais a mesma, entendeu? O parque, sabe, não causa o mesmo brilho. E por que eu estou te falando isso? A Disney só é o que é porque pessoas deram atenção para ela. A Disney só é o que é porque pessoas pagam para que ela seja a Disney, entende? Então, isso se aplica em todo local, toda empresa. Imagina que uma pizzaria da sua cidade não consiga ter pessoas chegando ali, não consiga ter ligações de pessoas. Então, ela não tem vendas. Se não tem vendas, o negócio vai falir. Então, o que ela tem que concentrar? Ela tem que concentrar em atrair cada vez mais pessoas. É até óbvio, é uma coisa bem lógica. Como que a pizzaria poderia fazer? Anúncios ali dentro do Facebook mandando direto para o WhatsApp ou para uma ligação. Então, dessa forma, ela atrai pessoas. Então, lá dentro do WhatsApp, depois de já ter o número do cliente, ela convida para chegar lá dentro da pizzaria e fazer a refeição ali mesmo. Então, dessa forma, atraindo o tráfego para uma zona de conversão. E somente dessa forma o negócio flui, entendeu? Como que a Disney atrai pessoas para o parque? Como que a Disney atrai pessoas para o restaurante, por exemplo? Através dos seus filmes. Então, os filmes é uma forma de captação de cliente, onde os clientes dão atenção e vão e sempre pensam na zona de conversão da Disney, que é ali o parque, é a assinatura ali do Disney Plus e por aí vai. Terceira regra, tráfego orgânico sempre junto com o tráfego pago. Muitas pessoas criam um embate muito, muito besta aqui dentro da internet que é sobre qual é o melhor, tráfego orgânico ou tráfego pago. Cara, não existe o melhor. Você sempre tem que buscar formas de juntar o tráfego orgânico com o tráfego pago. Dessa forma, você consegue potencializar tudo de uma forma eficiente. Então, é engraçado dizer isso porque o tráfego orgânico e o tráfego pago é bem parecido com uma jornada de uma pessoa na musculação, por exemplo. Uma pessoa que está começando na musculação, o que ela tem que aprender primeiro? Tem que aprender a treinar, depois pegar o hábito de comer bem, tem que entender sobre nutrição e depois ir para, por exemplo, recursos ergogênicos que seriam os anabolizantes, por exemplo, para potencializar os ganhos. Então, da mesma forma funciona aqui dentro do marketing digital. A pessoa começa ali com um canal no YouTube, começa com um blog, então, ela vai trazendo ali pessoas novas todos os dias com o perfil no Instagram, o perfil no TikTok, usando bastante os shorts, os vídeos curtos do TikTok, também dos reels do Instagram. Então, vai chegar num ponto onde ela já tem uma certa audiência que faz com que ela ganhe dinheiro de alguma forma, porque ela consegue converter as pessoas que chegam ali dentro da plataforma dela, da zona de conversão dela, digamos assim. Então, dessa forma, seria interessante depois disso, que a pessoa já está fazendo algumas vendas ali, pegar os valores das comissões que ela está recebendo e colocar em tráfego pago, tanto para atrair novos seguidores, para atrair novos clientes, quanto também fazer vendas de forma direta. E dessa forma, ela vai potencializar os ganhos. Por exemplo, eu tenho um produto no nicho de relacionamento que já aposentei ele. Então, o que eu fiz? Qual foi a estratégia? Eu comecei a gerar tráfego orgânico e assim que começou a sair as primeiras vendas, eu comecei a fazer o tráfego pago. Em um mês, por exemplo, eu já estava faturando R$5.000 com esse produto, então, eu comecei a fazer testes para Portugal. E foi aí que eu comecei a fazer vendas em dólar desse produto. Só que é um produto que eu não estava me sentindo bem em fazer vendas dele, tanto do primeiro produto quanto do upsell, então eu decidi aposentar esse produto. Só que o que eu estou tentando te falar? É que eu comecei com o tráfego orgânico e na hora que eu achei o ponto-chave ali, o principal tema que faz com que as pessoas comprem de fato aquele produto, eu comecei a colocar tráfego pago onde eu potencializei os meus ganhos. Então, sempre tento unir essas duas fontes de tráfego, porque as duas fontes de tráfego, consequentemente, vão trazer mais vendas para você. Quanto mais pessoas chegam no seu negócio, mais vendas você faz o seu negócio fazer. Quarta regra, marketing digital não se baseia em Hotmart ou Shopify. Marketing digital é sobre sentimentos humanos. Então, quando você começa no marketing digital, você sempre vai ver pessoas falando assim para você, aqui a Hotmart, aqui a Shopify, aqui a Clickbank, aqui a Tiktok, a Monetize, aqui o WooCommerce. Cara, marketing digital não se baseia em plataforma. Marketing digital é sobre pessoas, é sobre você solucionar problemas. Problemas. Você tem que solucionar problemas. Então, imagina um problema e depois que você conseguir imaginar um problema, aí você cria um produto em cima. Por exemplo, eu vou te dar algumas ideias aqui. Imagina que um cara é super tímido, então ele não vê o motivo do porquê que ele precisa ser confiante. Então, você vai solucionar o problema dele dizendo assim, cara, você não precisa ser confiante. Você pode continuar sendo tímido. A única coisa que você tem que aprender é digitar algumas frases ali no WhatsApp e as mulheres vão cair em cima de você. Você tem interesse nesse assunto? Então, vem pra minha página, vem pra minha zona de conversão. Entende? Você tá solucionando um problema. Agora, por exemplo, imagina uma mulher que acabou de ser mãe. Só a título de exemplo. Ela acabou de ser mãe, então ela não aguenta mais ficar sem dormir porque o filho e a filha dela chora demais, demais, demais. Ela já não aguenta mais. Então, você pode solucionar esse problema pra ela. Você pode buscar formas alternativas de ajudar essa mãe. Pode buscar comprovações científicas e comprovações lógicas que podem, de fato, ajudar essa mãe. Seja com informação no formato de e-book ou curso online que você pode hospedar na Hotmart, na TikTok, na Monetize, não interessa. Ou também pode solucionar o problema dessa mãe com algum produto físico, onde você vai criar um e-commerce para mulheres grávidas e mães e você vai vender produtos físicos que ajudam elas. Por exemplo, você pode vender um fone de ouvido pra ela, só a título de exemplo, onde ela não vai escutar o choro do bebê mais. É só um exemplo. dessa forma, você soluciona parcialmente o problema dela, entendeu? Tudo é sobre solucionar problemas. Novamente, trazendo à tona aqui a minha área de membros, a fórmula dos serviços lucrativos. Qual que é o problema que ela resolve? Ela ajuda pessoas que estão querendo empreender dentro da internet, não sabem como e não têm dinheiro pra investir. Então, dessa forma, eu mantive lá embaixo o preço, como eu te falei, a assinatura, R$27 por mês. Então, as pessoas assinam, já que as pessoas não têm dinheiro, por exemplo, pra criar um negócio que vai investir R$2, R$3, R$4, R$5, R$10 mil, por exemplo, elas não querem isso e elas querem retorno rápido, querem resultado rápido. Então, soluciono esse problema dessas pessoas ajudando elas a atingirem esse determinado objetivo, entendeu? E é dessa forma que acontece uma venda. A venda acontece quando você acha um problema, encontra uma solução, encontra pessoas que têm esse problema e oferece a solução pra essas pessoas. Acabou, fez o casamento ali, já era. Dessa forma, você vende, ganha comissão e o empreendedorismo, principalmente aqui dentro da internet, é sobre isso. Então, é muito diferente de negócio físico. Dificilmente você teria escala em um negócio físico vendendo o que você vende aqui na internet, entendeu? Que nem eu te mostrei, cara, os primeiros cursos ali que eu vendi foi curso de sushi e curso de linguiça artesanal. No mundo físico aí do empreendedorismo, eu jamais conseguiria vender em escala esses produtos, entendeu? não sabe, provavelmente eu nem venderia esses produtos se fosse fisicamente. Quinta regra, negócios locais são mais lucrativos do que nacionais, porém, menos escaláveis. E quando eu falo essa regra pra você, significa que quando você vai fazer um anúncio, seja de produto físico ou de infoproduto, se você faz com que esse anúncio seja direcionado a cidades específicas e você coloque elementos daquelas cidades específicas ali dentro do seu anúncio e dentro da sua página também, isso vai converter muito mais. Então, por exemplo, se você coloca ali dentro do seu anúncio o nome de uma cidade da cidade Y, né? Então, dentro da sua página tá escrito o nome da cidade Y, pode ter certeza que a sua página e o seu anúncio vai converter muito mais, seja de curso, seja de e-book ou seja de produto físico. Só que apesar de vender bastante, você vai ter menos escala do que um formato de negócio nacional. Então, se você tá com pouco orçamento e quer começar, por exemplo, no Facebook Ads, no YouTube, você quer começar com o e-commerce, começa sempre de forma local. Gera os seus anúncios ali, faz eles chegarem em cidades específicas. Seleciona 3, 4, 5 cidades ali que você acredita que são boas cidades para anunciar, pegue imagens dessa cidade e coloca nos seus anúncios, na sua página. Então, dessa forma, você vai criar uma conexão maior com essas pessoas e, consequentemente, vai gerar tanto mais compartilhamento dentro ali das redes sociais, quanto também vai gerar muito mais likes dentro dos seus anúncios, fazendo com que os anúncios fiquem muito mais baratos, por exemplo. Então, você gera, sim, muito mais lucro, muito mais resultado com um orçamento curto. Porém, é quase impossível de escalar dessa forma, porque dificilmente você vai conseguir ter controle sobre os seus anúncios se for, por exemplo, um anúncio para cada cidade do Brasil, entendeu? Então, só para fortalecer essa tese que eu estou te apresentando, é o seguinte, hoje você tem capital e conhecimento para começar um negócio internacional? Você pensa, não, eu não tenho. É bem provável que não. Então, por que você acredita que você vai ter sucesso em começar um negócio nacional? Sabe, talvez você tenha, eu não estou duvidando da tua capacidade, eu não sei qual a experiência que você teve antes de ver esse vídeo aqui, eu não sei qual a experiência que você já teve com negócios antes, entendeu? Talvez você seja um cara de 35 anos que já trabalhou em diversas empresas multinacionais e consegue, já teve muita experiência e entende bastante sobre negócios, entendeu? Até mais do que eu, por exemplo. Agora, caso você realmente esteja começando, cara, eu já falhei muito e eu te dou a minha palavra, negócios locais, tanto dentro do marketing digital quanto para negócios físicos, com certeza, é melhor começar de forma local e não nacional. Então, por exemplo, se você for criar um e-commerce local, vai gerar muito mais resultados rápidos do que, por exemplo, um e-commerce nacional, entendeu? Porque imagina que você tem um orçamento de R$10 por dia para gastar com anúncios, então você começa a fazer anúncios para o Brasil inteiro e você não vai ser competitivo. Agora, se você anuncia R$10 por dia para a sua cidade ali, para um e-commerce local, pode ter certeza que você vai ter muito mais resultados porque a sua marca vai ficar na cabeça das pessoas, entendeu? Vai ter mais compartilhamento, vai ter mais curtidas também. Por fim, Copywriting é o melhor caminho para vender online. Quanto melhor você for em copy, melhor vai ser. Porque, por exemplo, quando você está começando, apesar de tráfego ser extremamente importante, quanto melhor você for de copy, maior será a sua conversão. Então, por exemplo, não adianta muito você atrair 100 pessoas para o seu negócio digital, dentro ali do marketing digital, e você simplesmente converter somente em 1%, entendeu? Então, imagina que durante o mês 100 pessoas entraram no seu site para poder comprar o seu produto. Nossa, essa chuva está bem brava, né? Não sei se está pegando barulho aí para você, mas eu vou continuar, acho que você não vai se importar não. Imagina que 100 pessoas chegaram ali no seu site para poder fazer uma compra, vai. Então, somente 1%, que é a média de conversão dentro da internet, tá? Imagina que 1% comprou um produto ali de 100 reais, entendeu? Cara, isso no mês é muito pouco, entendeu? E agora a gente precisa pensar numa solução, e qual seria a solução para esse pequeno problema aí que você está tendo? Seria você dominar totalmente copywriting, porque, cara, com copywriting você vai conseguir ter uma conversão aí de ao invés de ser 1%, uma conversão de 10%, entendeu? Então você vai de 100 reais por mês para 1.000 reais por mês somente mudando alguns textos que estão presentes ali na sua página, seja escrito ou vídeo, por exemplo. Então, quanto melhor você for em copywriting, mais a caixa registradora de vendas vai cantar, que nem eu te mostrei a venda aqui que aconteceu enquanto eu estava gravando, entende? Que nem eu já fiz inúmeras vendas aqui dentro da internet, tudo por causa de copywriting. Esse canal aqui é um canal pequeno, entende? E como que eu faço vendas nele? somente com copywriting. Copywriting mexe com todos os sentimentos humanos, com palavras e manipulações visuais. Lembra que eu te falei que os seres humanos têm ao todo 27 sentimentos? Cara, eu não sei se eu vou te mostrar isso, eu acho que eu vou te mostrar sim, vai, tá, provavelmente quase ninguém vai ver esse vídeo aqui, mas eu vou virar aqui, olha aqui o que está escrito, eu acho, não sei nem se você vai conseguir ver, mas o que está escrito ali, tá escrito os 27 sentimentos humanos, então como você pode ver, diversão, dúvida, tristeza, ansiedade, nojo, surpresa, estranhamento, simpatia, encantamento, desejo, triunfo, nostalgia, excitação, satisfação, temor, adoração, alegria, admiração, horror, apreço visual, tédio, inveja, calma, romance, empatia, eu não sei nem se são os mesmos que eu te mostrei, que eu te falei no começo desse vídeo aqui, mas cara, isso é tão importante, mas tão importante, que como eu te mostrei ali, cara, eu deixo até anotado, entendeu? E entender sobre os sentimentos humanos é tão importante, mas tão importante, que gera resultados, entende? Eu tenho anotado ali os 27 sentimentos humanos, elementos da criança interior, que é o amor, curiosidade, diversão, liberdade, pertencimento, recompensa, segurança, tem também os 7 pecados capitais, que é a gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, soberba, então tudo isso é extremamente importante, para que você crie bons textos, boas cartas de vendas, usando o copywriting, para manipular, tanto os 27 sentimentos humanos, as emoções, os elementos da criança anterior, interior, não anterior, e os 7 pecados capitais, é extremamente necessário, porque dessa forma você vende bem. Eu poderia sim fazer esse vídeo inteiro de tutorial, falando, é assim que você ganha dinheiro, é assim que você faz, que não sei o que, mas você não me daria atenção suficiente, entendeu? Porque você quer um jeitinho, e nesse vídeo aqui, eu te mostrei exatamente todas as estratégias que tem, então ao invés de você ficar comprando curso de um monte de gente, para descobrir o que mais que tem dentro do marketing digital, eu já te apresentei tudo, agora decide o melhor caminho para você, quer trabalhar com casa de apostas? Vai! Quer trabalhar com nicho hot, pack de fotos? Vai! Quer trabalhar com aplicativo de ganhar dinheiro, ou qualquer outro aplicativo? Vai! Quer trabalhar fazendo venda direta, de infoproduto, produto físico, quer criar a sua empresa de suplemento? Vai! A única coisa que você precisa ter em mente, é que tráfego em massa, e textos, boas páginas com copywriting, é o que vai colocar dinheiro no teu bolso. 98% dos cursos que tentam te vender, estão no YouTube. Todos os conteúdos que estão presentes aqui na internet, quando o assunto é marketing digital, são iguais aos cursos, são totalmente semelhantes. E agora, eu vou te mostrar como pesquisar conteúdos, que realmente valem a pena consumir de graça. Você vai no Google Tradutor, e pesquisa os termos que você quer, por exemplo, como ganhar dinheiro com marketing digital. Você vai pesquisar em inglês, e olha a infinidade de pessoas te ensinando, estratégias gringas, que provavelmente vão vir aqui para o Brasil, daqui 5 anos. Então aprende com esses caras, entendeu? Porque a impressão que eu tenho aqui do YouTube, é que a maioria dos brasileiros, só querem te empurrar um curso. Eu mesmo já comprei mais de 12 cursos de marketing digital, principalmente vindo do YouTube, que eu descobri pessoas no YouTube, e mal me fizeram sair do zero. Um ou outro que realmente somou de fato. Eu não estou colocando a culpa nos cursos, eles me ensinaram de fato alguma coisa. Só que entende que não é o curso em si que vai mudar a tua vida, é o que você faz. E você entender tudo o que eu te mostrei aqui, durante esse vídeo, tudo o que eu te falei, é extremamente necessário. Entende? Não é o curso que vai te dar resultado por si só. Mas também existem sim aqueles cursos que mal vão te tirar do zero, que já tem tutorial aqui dentro do YouTube. Então sempre pesquise em inglês. Usa o FBKila também, por exemplo, que é um dos maiores fóruns russos que tem sobre marketing digital. A galera lá manja demais. Bom, finalizando esse vídeo aqui agora, eu particularmente ia te fazer uma oferta aqui agora. Só que eu já falei bastante da minha área de membros, já, sabe, falei bastante de cursos e tal que não funcionam, e eu acho que só com essa aula aqui, já é suficiente para você agora refletir e pensar sobre um segmento de mercado para você escolher dentro do marketing digital, né? Agora, se você quiser ir para a prestação de serviço e quiser ter eu como seu mentor, dá uma olhada na descrição também. E bom, esse vídeo aqui demorou cerca de 4 horas para ser gravado, você provavelmente só está vendo mais ou menos uma hora de vídeo aí, e eu realmente espero que você tenha gostado. Nos próximos vídeos, provavelmente vou falar de copywriting, também vou falar sobre e-commerce local. Então, se inscreve no canal e acompanha. Não perde nenhum vídeo. Grande abraço e tchau!